O dia dos namorados está chegando, mas para muitos vai ser dia do solteiro. Sabe por quê? Tem muita gente por aí reclamando que não encontra alguém para ser seu par. Enquanto isso, tem outros que não querem encarar o romance. E nesse jogo da sedução e da solteirice, quem sai ganhando? Homem ou mulher? É isso que você vai descobrir. Você é solteira? Não, sou não. Sou não. Tô namorada. Eu tô solteira agora há algum tempo. Fim do relacionamento recente. Por que que tá tão difícil encontrar um homem pra namorar hoje em dia? Porque os homens hoje em dia só pensam em sair, em curtir, ir pra festa, essas coisas. Você acha que tá difícil encontrar um homem direito pra se namorar? Tá, tá difícil. Solteiro. 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 Tanto homem assim solteiro? Que história é essa? É opção? Falta de opção. Falta de opção. Dificuldade, falta de opção. Dificuldade mesmo, falta de opção. Brasil, ei! Falta de opção. Olha aqui, ó, os candidatos todos solteiros. Tá vendo aí, mulherada? Hoje em dia a gente tá muito difícil. Eles estão procurando namorado no lugar errado. O ideal é aquela companheira que gosta de coisas simples, caseiras. Pra mim é uma mulher que hoje já não acha-se muito fácil de se encontrar uma mulher assim, mas só que no meu ponto de vista é uma mulher caseira. Qual seria o homem ideal? É, eu acho que o homem que me dê atenção, que seja carinhoso, que esteja disposto a participar do meu dia a dia. Embora a gente saiba que a vida acadêmica é muito corrida, mas eu acho que é isso mesmo. A mulher tem que ser a mulher fiel, ter caráter, ser uma mulher mesmo, parceira em todos os momentos, esteja ao lado do homem, em todas as dificuldades que ele estiver. Precisa buscar os mesmos ideais que eu sigo também. Parceria, acho que às vezes o ciúme atrapalha, querer ficar em cima de mais homens, aí dá uma liberdadezinha. Ele precisa me respeitar e me aceitar do jeito que eu sou, entendeu? E me amar verdadeiramente. Namora há quanto tempo, mais ou menos? Cinco anos. Então você acha que namorar é melhor do que estar solteiro? Eu acho. Por que que estar namorando é melhor do que estar solteiro? Não sei, é sempre bom ter uma companhia do lado, né? Há quanto tempo você namora? É, uns três meses. Três meses? É. Tá feliz? Tô. Não quer nem saber mais da vida de solteira? Não. Olha a carinha dela de felicidade aí, ó. Eu tô solteiro por opção própria, né? Ali há mais ou menos um ano. Tá feliz assim, solteiro? É bom, é bom. Ser solteiro é bom. E agora o que que vocês fazem, meninas? A gente espera, né? Espera o príncipe? Será que existe? Eu acho que esse príncipe já não existe mais. E por que que as mulheres dizem que o que falta é homem sério? Falta homem sério? Tá mais fácil transformar o sapo em príncipe. Você concorda? Concorda. E quando é que você sabe que uma menina tá afim? Geralmente a mulher é um pouco mais, como eu posso dizer, sutil e espera alguma coisa do homem nela falar alguma coisinha ali, um olhar, até nas redes sociais, né? Tá muito em alta, então dá aquele gancho. Na hora da paquera, o que é que você faz que nunca dá errado, nunca falha? Bom, geralmente a gente chama pra jantar, né? Tô na pista. Dá uma volta, depois a gente conversa. Olha ele aqui querendo dar uma de romântica, ele sabe que isso atrai as meninas, então isso nunca falha, chamar pra jantar nunca falha. Não, não. Convida pra ver um filme depois em casa. Na hora da paquera. O que é que você mais olha pra uma mulher na hora da paquera, na hora da conquista? É a beleza? É o jeito dela? O que é que mais te atrai? Eu acho que a beleza é a primeira coisa que a gente vê, né? Mas o papo, o caráter da pessoa é que vai conquistando de verdade mesmo. Faça aí sua propaganda, vai, pras meninas que estão nos assistindo. Já foi o suficiente, não posso também me expor tanto assim não, mas depois se acontecer alguma coisa, vai lá na frente. A gente vai ficando por aqui e nessa vida de solteiro, tem gente que não quer sair não, viu Raquel? Tchau!